Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Magazine Luiza quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia da Magalu. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. O Cooktop Console Facility possui 5 bucas, é de vidro temperado preto e possui o exclusivo botão controle fácil, indicação das potências para os diferentes tipos de preparo. Você acertará o ponto das mais diversas receitas como, por exemplo, o da sua batatinha ficar crocante. Além disso, conta com acendimento super automático. Possui alimentação a gás com voltagem bivolt. Seus 5 queimadores possuem potências diferentes e a indicação de qual panela usar em cada um. Os queimadores contam com disco de apoio esmaltados, proporcionando ainda mais resistência a eles do que os feitos em aço inox, além de grades de apoio para panelas individuais, resistentes e com angulação, dando ainda mais estabilidade para as panelas. E ainda, conta com grades individuais esmaltadas. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta a entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto